Salve rapaziada, pesadelo aqui da Redcanneds e hoje eu vou gravar o Redchips no oferecimento da OAC. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma forma de defesa do bombsite B da Mirage CT. É isso, vamo lá. Então vamo lá, o cenário vai ser esse aqui rapaziada. Vai ter uma smoke avançada e uma molotov aqui na região da cozinha. O cenário vai ficar mais ou menos assim. Vamo lá, vou ensinar o recurso pra vocês. Saindo da base, vocês encostam nesse cantinho aqui. E vão mirar aqui ó, tem um, dois, três, essas três madeirinhas. Vocês miram na primeira da direita, com o Jumpthrow. Que essa é a smoke avançada. E depois vai ter a molotov, depois vocês fizeram a smoke. Vocês vão smocar. E vão chegar fazendo essa molotov aqui ó. Vocês vão vir mais ou menos aqui no meio do default. E vão mirar entre essa primeira e a segunda grade aqui ó. Mais ou menos no meio. Vamo chegar mirando aqui. Ela vai tabelar aqui dentro nessa porta. E vai cair avançada. Aqui vai queimar. E provavelmente o TR vai se fechar aqui no canto. Depois que vocês fizeram essa molotov. Vocês podem vir aqui. Encostar nessa madeira. E tentar um varado aqui ó. O cara que ficar nessa região aqui. O TR que ficar nessa região. Com certeza vai morrer. Ah, e vocês podem combinar também com o seu parceiro de bombe. Pra fazer essa flashbang pra vocês aqui ó. Que encostou nesse cantinho. Mirando essa risquinha aqui do bombe. E só ataca. A flash perfeita do tapete. Que chega estourando tudo. Chega cegando tudo. Smoke avançada. A smoke estourou agora. Molotov avançada. Já pediu a bang pro parceiro lá da sombra. Subiu. Dá um clear até aqui mais ou menos. E chega dando um all in aqui. Se o cara tiver fechado. Ou tem a variação também com o varado. Vocês podem dar o varado aqui. E tirar o TR que se fecha aqui no canto. Certo? Esse foi o Red Tips Hoje Comigo. É um oferecimento da OAC. Se vocês curtiram. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal da Red. Sempre tá mandando comentários. Sugestões de vídeo. Sugestões de conteúdo pra gente trazer pra vocês. Certo? Então é isso. Valeu. E até a próxima.